Mais um quadro, identifico-me aqui na De Casa Móveis e hoje com a designer Kelly Moraes. E é difícil, né, Kelly? A gente tava andando porque eu me identifico com tudo. E sabe o que é? Porque assim, ela tava falando, eu estou numa pegada mais natural. Eu tenho essa pegada natural, eu olho uma coisa natural, me identifico. Mas aí eu olho uma coisa de pelo, assim, que não é nada natural, eu me identifico também. Eu olho isso aqui de veludo, me identifico também. É difícil, né? É difícil, eu acho que vai muito do momento que você tá, né, pra você começar a se identificar com as peças. E aí você escolheu uma peça maravilhosa mesmo. Você sabe, gente, eu venho aqui na De Casa toda semana e cada vez que eu olho, ela falou da peça que ela escolheu. Eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso, como é que pode? E eu tô aqui toda semana. É uma caixinha de surpresa de casa, né? É verdade. É bem legal, tem bastante coisa incrível e a gente não sabe nem o que escolher, né? Aí você escolheu esse espelho incrível. Primeiro que eu adoro um espelho, né? Quem não gosta de um espelho? E pra mim ele tem uma pegada natural, ele tem essa madeira na cor natural, ele tem um ângulo diferente, ele tem, por mais que tenham linhas retas, ele tem algumas linhas que são arredondadas e que traz esse aconchego pra dentro do lar. Quando você fala em trazer, de você estar nessa pegada mais natural, nos seus projetos você inclui isso? É lógico, você vai ter em cada projeto, se é um projeto corporativo é de um jeito, uma residência, uma casa de campo, uma casa de praia e ainda tem a pessoa que vai morar ou que vai ficar lá. Você tem que entender, mas você traz essa sua pegada natural pros seus projetos? Na verdade, a gente sempre segue o projeto na linha daquilo que identifica o cliente, né? Mas a gente entende que hoje tá todo mundo numa pegada de concorrência, horário pra tudo, é tudo tão pesado que quando se trata de um projeto residencial, a gente tenta, por mais que de repente a pessoa curta um preto, curta uma coisa mais industrial, trazer alguma coisa que traga aconchego. E essa coisa do natural, às vezes só na madeira, então às vezes o quarto é todo escuro e tem um chão amadeirado, já traz essa coisa do natural e do aconchego pra dentro de casa, eu busco isso, sim. Tem essa coisa que a gente vive no concreto, né? A gente vive no concreto, vive no mundo do ar-condicionado, vive... E quando você traz, a gente não consegue muitas vezes ficar sem ar-condicionado dentro de casa, mas trazendo essa coisa da casinha, Sim, eu também, eu também, eu sempre, eu penso nisso. É, você também trazer planta, quando você traz um verde pra dentro de casa, você traz essa natureza pra dentro do teu lar e traz um aconchego e te tranquiliza, né? Eu acho que o teu lar é pra te tranquilizar, não é pra estar nessa loucura que a gente vive. Agora, esse espelho, que é essa peça aqui, elas colocaram num quarto, né? Na cabeceira de um lado e de outro. Onde mais a gente consegue encaixar um espelho desse? A gente consegue encaixar ele dentro, na entrada de uma casa, com um aparador na frente, você... Normalmente as pessoas falam, ah, o espelho é legal ter dentro, na porta de casa, porque se você traz alguma coisa de ruim, volta pra fora, né? Então dá pra colocar num lugar desse, dá pra colocar dentro de um closet, dá pra colocar numa mesa de jantar com um aparador na frente. Espelho, sim, encaixa bem em qualquer lugar. E a mulher adora isso, né? Não pode ver um espelho que vai lá tirar uma selfie. E é legal também a escolha da Kelly aqui na de casa do espelho, porque a de casa, ela tem aí como grande estrela da loja, são os sofás, né? A gente sempre fala disso, são as grandes estrelas mesmo. Mas é a versatilidade da de casa. A gente tá aqui num ambiente que é um quarto de casal que se divide pra uma sala de jantar e uma cozinha. Tudo isso na de casa. Todas as peças na de casa. Além disso, né, então até pra colocar a escolha da Kelly, que é um espelho, que é um objeto, mostrando também que sim, a de casa móveis tem um show de objetos, seja em quadro, espelhos, bibelôs, taças, plantas, tudo você consegue vestir inteirinha a sua casa aqui na de casa, né? É isso aí, você consegue qualquer objeto, desde sala de jantar, desde sala de estar, quarto, closet, enfim, você encontra tudo aqui pra vestir a sua casa. Vem aí então, mostra de casa 2020. Música Música